3º de janeiro, dia 3º de janeiro, Mãe espera você lá, Mãe espera você lá. Adeus, Adeus, Mãe espera você lá, Mãe espera você lá. Leva toda a sua família, Leva toda a sua família, Para juntos almoçar, Para juntos almoçar. Adeus, Adeus, Vai juntos almoçar, Para juntos almoçar. Quando for ano que vem, Quando for ano que vem, Nós devemos retornar, Nós devemos retornar. Adeus, Adeus, Nós devemos retornar, Nós devemos retornar. Nós estamos indo embora, Nós estamos indo embora, Santa benção vai ficar, Santa benção vai ficar. Adeus, Adeus, Santa benção vai ficar. Santa benção vai ficar.